O staff vai mudar alguma coisa mesmo no que diz respeito à cobrança ou não, Lissero? O que muda? Bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia, ouvintes da cultura. Evolui, né, Eli, a obrigação do poder público na medida que tem um contrato que está vencendo de um serviço tão importante como esse. Primeiro, não renovar contrato sem antes pensar na economicidade e na melhoria. E é isso que a gente está trabalhando. Vence em dezembro, final de dezembro vem esse contrato e a gente já vem aí há uns 4 ou 5 meses. Primeiro com a comissão de estudo que trouxe um relatório. Esse relatório está embasando uma outra comissão, que é a comissão de licitação para o novo contrato e eles já finalizaram um termo de referência sobre esse assunto que foi encaminhado para a nossa procuradoria e eu acredito que em 10, 15 dias venha o parecer da procuradoria. E aí a gente parte, de fato, para a licitação. Mas essa é a parte burocrática ali. O que realmente eu acredito que a imprensa queira saber, que o Ayrton José queira saber, especialmente o público de Foz do Iguaçu, é como vai ficar. Como vai ficar é que nós teremos melhoria tecnológica, vamos eliminar esse altíssimo custo que tem dos parquímetros. Para você ter uma ideia, cada parquímetro desse hoje custa em torno de R$ 35 mil e é do tempo que não existia celular. Isso é de três décadas atrás. Então, são equipamentos que não atendem mais as novas tecnologias. Então, a gente vai ter uma economia substancial sem a utilização de parquímetros. Bem, mas e como é que o usuário vai poder acessar se não tem parquímetro? Terão pontos de venda dando oportunidade, especialmente ao pequeno comerciante daquela zona da região do estacionamento regulamentado, até mesmo o vendedor ambulante pode ter um POS, um cartão, uma maquineta de cartão, falando de maneira mais simples. E, além dele ganhar uma comissão pela venda disso, que pode ser em dinheiro, pode ser em cartão, pode ser em PIX, da maneira que o usuário quiser comprar esse crédito para ele, o comerciante também vai ter o público indo ao seu comércio e a possibilidade dele utilizar essa maquineta para outras vendas também. Então, a gente, dessa forma, a gente atendeu com mais agilidade o usuário e atendeu também o comerciante, sabe? E vantagem. Hoje nós temos uma taxa, acredite, uma taxa de respeito em torno aí de 35%, dependendo do dia, até 30%. Com o novo sistema de monitoramento, que serão veículos, monitoramento chamado monitoramento embarcado, aqueles veículos que têm em cima, no teto do veículo, as câmeras que vão fazendo leitura OCR para ver se os carros estacionados estão ou não validados com o seu tempo de uso do estacionamento, então a taxa de respeito tende a subir exponencialmente. Isso não é nenhuma novidade e nós não estamos tirando o coelho da cartola. Isso já é feito em muitas cidades do Brasil e fora do Brasil. E aqui no Paraná, exemplo, por exemplo, de Ponta Grossa, que subiu a sua taxa de respeito aí dos 30%, 40% para até 95%. Então, todos vão ganhar, especialmente o comerciante, que vai ter uma rotatividade maior e não vai ter aquele colega da loja do lado estacionando na frente da loja dele, deixando o carro o dia inteiro. Então, a ideia, a proposta é realmente trazer modernidade, economicidade. E aí nós vamos ter as nossas, a equipe hoje que a gente tem, que são as monitoras, elas vão ter mais atuação porque, na medida que você tem OCR operando, sobra mais tempo para elas poderem ser mais efetivas. Então, a gente vai ter um retorno maior. E também, quem sabe até, e isso passa realmente pelo projeto, fazer uma reanálise. Porque hoje nós temos ruas que têm estacionamento regulamentado e não são utilizadas. E tem ruas que é um verdadeiro inferno em termos de estacionamento e não tem regulamentação, não tem parquímetro. Então, com essa soma de tudo isso, a tendência é que a gente tenha uma efetividade muito maior. Quer dizer, então o parquímetro, ele vai ganhar em tecnologia, ele vem para, a modificação vem nessa questão. Não quer dizer que vai ter um fim do parquímetro. Não, de forma nenhuma. A possibilidade, inclusive, de ampliar para atender as regiões. Vamos pegar um exemplo? A República Argentina, ali na altura da Caixa Econômica, tenta estacionar ali no horário de comércio. Não consegue. Então, ali tem que ser atendido. E um outro fator também que a gente tomou atenção, quando você mexe com o comércio, você tem que pensar no empresário e no usuário, nesses dois entes. Nós fizemos aí uma conversa, uma reunião muito produtiva com a CIFI, com o Núcleo da Avenida Brasil, com o Núcleo da Vila Portes, com o Núcleo da Vila A, com o Núcleo do Portumeira, para mostrar para eles o que estava sendo feito, mas especialmente para ouvir esses empresários, esses lideranças empresariais, se realmente o caminho era esse o melhor. E eles acharam e até elogiaram muito aquilo que vem sendo feito. Uma outra perguntinha que sempre a gente ouve também, e não que é positivo, a gente ouve as críticas de forma positiva. E o nosso turista? E o nosso estrangeiro, paraguaio e argentino? Aí eu pergunto, camarada que compra um ticket aéreo por PIC, compra hotel pela BUC, na sua cidade já tem esse tipo de estacionamento, ele vai ter alguma dificuldade de acessar aqui, na medida que a gente divulgue muito bem tudo isso? É claro que não. Entendem? Então, realmente, nós vamos atender a todo tipo de usuário, vamos ter uma maior quantidade de pontos, em torno aí de 50 a 90 pontos de venda, e, obviamente, vamos trabalhar ele antecipadamente, e isso a gente já vem tratando com a comunicação social, numa campanha de informação para o usuário. Nós precisamos trazer a informação para o usuário antes da implantação desse sistema. Por que é que nós não havíamos dado publicidade a isso ainda? Por uma razão muito simples, porque não está feita a licitação propriamente dita, e nós estamos em fase de formação dessa licitação. Alguma pergunta para o Lissério? Ficou de bom tamanho as explicações aí? Uma pergunta, bom dia, Lissério. Uma pergunta ele já respondeu, que é a pergunta da Nádia, ela diz aqui, da Nilda, pergunta, eu não trabalho com cartão de crédito, como é que fica? Esse prefeito gosta de atrapalhar. Aí o Lissério explicou aqui a questão dos pontos de venda, que serão espalhados pela cidade. Depois tem uma outra aqui sobre o valor da multa e pontos na carteira. Isso não é com o Fostrânsito, é o Código Brasileiro de Trânsito. Estou eliminando aqui, viu, Lissério, a necessidade de você responder algumas perguntas. Aqui, Ayrton, muitas coisas nós pagamos, todos vão pagar. Tristíssimo, agora não achamos as meninas ali, e só no canetão, imagina com as mudanças. Então, vamos começar por isso aqui, Lissério. A equipe que trabalha hoje nas ruas, essa equipe será desmobilizada ou será mantida? Não, desmobilizada não, Ayrton. São servidores efetivos. Não há possibilidade de desmobilização, muito pelo contrário. Elas vão poder atuar com maior efetividade na medida que elas não vão estar precisando fazer troco e pegar dinheiro. Entende? Então, elas vão ter mais tempo de atender o usuário e vão passar por treinamento para isso. Como é que funciona a questão da notificação? Já que teremos um veículo fazendo leitura OCR, que é aquela leitura óptica de caracteres, essa notificação continua de forma física, ou seja, com o papelzinho colocado, informando o motorista? Continua, porque isso é CTB, isso é obrigatório. Inclusive, para se fazer essa notificação, vai ter fotografia. O veículo passa fazendo monitoramento, ele dá o tempo e vai passar pela segunda vez, na segunda vez, em constatando que aquele veículo continua estacionado de forma irregular, é emitida a notificação e a pessoa tem o prazo para regularização, como acontece hoje. Então, nesse quesito não muda nada, continua atendendo o CTB. E qual é o tempo para que o motorista possa utilizar a vaga sem a necessidade de iniciar o aplicativo? Continuamos com 10 minutos. Então, a partir de 10 minutos, permanecer no local, ou seja, é feita a primeira passagem, voltando o veículo, se for comprovado que ele permanece, aí é que é emitida a notificação. Exatamente, e hoje com a garantia de ter fotografia nas duas passagens. Nas duas passagens. Tá, se nós temos aí algumas ruas com estacionamento sem a necessidade, estacionamento regulamentado, isso não é responsabilidade sua, isso é de falta de planejamento anteriormente estabelecido, né? Mas, como fica, Olicério, se a gente vai ter economicidade, otimização do serviço, esse dinheiro da economia, ele vai para onde? Ó, boa pergunta, Ayrton. Aliás, essas perguntas sempre são muito objetivas e com propriedade. Ayrton, hoje nós temos um sistema deficitário. O Starf custa para o Fostrans hoje de 100 a 150 mil reais por mês, dependendo do grau de respeito do estacionamento. Então, primeiro que a gente pretende é eliminar esse prejuízo, pode-se dizer. E, na medida que tenha superávit, esse superávit, ele vem justamente para o custeio de pintura de faixa, de sinalização, de semaforização. Ele entra, como já entra hoje dentro do orçamento do Fostrans, para o atendimento à comunidade. Eu tenho aqui uma participação também do vereador Galhardo. Ele diz que valeu por repercutir a matéria, pontos de vendas vão ganhar 15 centavos. É isso mesmo, é 15 centavos os pontos de venda ou não está definido ainda? Ainda está sendo definido, Ayrton, mas o que nós trabalhamos? Nós temos que entender que é como se fosse uma venda de um produto. Nós vamos trabalhar de forma que seja atrativo para o comerciante realizar esse serviço. Porque se não for atrativo, nós não vamos ter parceria. Isso aí é muito lógico. Se nós não tivermos uma inteligência na hora de fazer esse rateio e remunerar bem aquele que pretende ser parceiro, nós não vamos ter parceiro. Então, isso vai ser resolvido, sim. Também aqui tem uma situação... Não se fala de 15 centavos. Oi? Não se fala de 15 centavos. Não se fala, não está definido esse valor. Câmara, OCR, lê todas as placas. Aí vem multa, R$ 195,23. Grave, cinco pontos na carteira. Ou seja, mais do que nunca, o cidadão que utiliza o estacionamento regulamentado vai ter que ficar atento, porque agora a multa, além de tudo, é comprovada com fotografias. É isso? Exatamente. Mas tem um outro ponto positivo que a gente não falou. Perdão, Ayrton José. Esse sistema, ele vai estar munindo a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Informações, inclusive para aquele veículo que é roubado e ele está dentro do nosso perímetro urbano e for flagrado, é sinalizado automaticamente, sem o conhecimento do nosso fiscal. Ele não fica sabendo, mas a polícia fica sabendo que esse veículo vai estar naquele determinado local. Então, isso aí é bastante interessante. Com licenciamento em atraso, multas em atraso também? Mas não, especialmente a questão de veículos roubados. A fiscalização vai ser exclusiva com relação ao estacionamento regulamentado, não com relação aos demais débitos do... Não é como uma blitz. A proposta é exclusivamente estacionamento regulamentado. Tem uma dúvida aqui, Ulissério. Deixa eu aproveitar, né? Que é o seguinte. Esse eleitor, ele é inteligente a ponto de identificar as vagas para idosos, para pessoas deficientes? Todo o sistema é planejado. Sim. Ele é inteligente a esse ponto, porque como essas vagas, elas são estabelecidas, e aí no sistema a gente vai inserir a localização exata de cada vaga dessa, o atendimento é feito prioritariamente de acordo com a legislação. Deve mudar muito o quadro atual das ruas abrangidas pelo Starf? Estudos, Ayrton José. Tem algumas que a gente já tem pontuado, mas não precisamos pensar, sim, em algo de imediato, de grande impacto. Eu acho que se a gente atender o que já tem de uma forma mais eficaz e eficiente, e for inserindo novos espaços, paulatinamente, a gente vai atender melhor a comunidade. As cidades de referência, utilizadas como modelo, já continuam sendo avaliadas? Alguém voltou atrás ou quem adotou o sistema está satisfeito? Não, não volta atrás, porque realmente é muito mais econômico, né? Só o fato de não ter a vandalização desses parquímetros, você imagina que numa semana nós tivemos 21 parquímetros vandalizados, alguém acaba pagando essa conta no final e sempre acaba pesando no bolso do consumidor final, né? Então a gente quer evitar isso. As cidades que a gente fez visita técnica e que a gente vem conversando, muito pelo contrário, tem expandido, como é o caso do São Paulo, que hoje é praticamente 100% de São Paulo é coberto por esse sistema. Ok, então. Lissério, obrigado. Eu sei que a nossa conversa poderia se estender aqui por muito tempo, até pelas perguntas que estão chegando, mas eu agradeço a sua bondade e a gentileza de nos atender, ok? Bom trabalho. Obrigado. Obrigado, Eli. Obrigado, Eli. Então fica assim, né? O município vai promover alterações no sistema de cobrança.